Porque tem o Paulo Vitor também, já no elenco, e assim, ainda falando sobre o Ceará, o João Paulo Silva, presidente do Ceará, deu uma entrevista ontem para o podcast Nossa Glória é Lutar, e ele falou sobre alguns temas aí sobre o mercado da bola, essa entrevista foi uma entrevista mais cedo, acho que pela manhã, eu fui no início da tarde de ontem, e ele, no podcast, confirmou novamente o que o próprio Aroudo Martins tinha falado no almoço com os conselheiros, de que quatro jogadores já estavam contratados, e aí a gente até já tinha falado sobre isso, que um deles era o Rai Ramos, tem um outro desses quatro jogadores aí que já estão acertados e que ainda não foram anunciados só por questões burocráticas de contrato, e aí o Rai já foi ontem, e aí o outro jogador que a gente sabe é o Ramon Menezes, zagueiro, ex-RB, ex-Atletico INS, que vai jogar no Ceará na temporada de 2024, esse é um outro nome aí que em breve, hoje ou nos próximos dias, vai ser anunciado. Aí os outros dois nomes, é um meia e um atacante, né, porque o João Paulo até fala nessa entrevista sobre as posições desses quatro jogadores, um lateral direito, o Rai Ramos, o zagueiro, né, que é o Ramon Menezes, e aí tem um meio campista e um atacante. A gente não sabe se esse atacante é um atacante de beirada, um segundo atacante, ou até mesmo um centroavante, mas acho que não vai ser um centroavante, né, desses quatro jogadores aí já contratados, que um deles é atacante, acho que não vai ser um centroavante, até porque o João Paulo, em outro momento da entrevista, ele até fala sobre a dificuldade do Camisa 9, que é um jogador também que é difícil, né, no mercado e tudo, enfim. E o Ceará ainda está nessa busca aí de um Camisa 9, foi isso que o João Paulo falou ontem, descartou também, né, ele negou lá. O presidente Aderson Maia chegando aqui no estúdio, pode sentar por aqui, meu presidente. Ele falou também, negou, né, que buscou o Romarinho, o Romero, e também o Vina, né, que foi perguntado lá sobre o Vina, e que também o Ceará não foi atrás desses jogadores. Teve uma outra...